Olha aqui O Russo Largo toca música Olha gente como o Matheus é alto Vai Uhuuu Vai Você tem que sair Brut Não Deixa perto Deixa perto Ai Larissa Ela já tá apertando minha bunda Eu acho que vai fazer a calça Você tem que sair Você tem que sair Você tem que sair É ela Vai Vai É só a calça É 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 a calça Na balada É a calça É a calça É Não Não É É É V O que? O que? O que? Oh! Vai na voz agora! Vem cá, vai dançar! Vai dançar assim ó! Vai dançar, vai dançar! Vai, vou dançar agora! Pega! Eu tô presa! Eu tô presa! Eu tô presa!